Olá pessoal, tudo bem? Vamos tirar a máscara aqui, estávamos de máscara até agora aqui nos bastidores, tá? Então, estamos iniciando a nossa aula de balé, ok? Para essa aula vocês precisarão de uma garrafinha de água para se hidratar e uma toalhinha para o início da aula, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito da aula, estamos muito felizes por estarmos aqui novamente, ok? Eu sou a professora Sônia, tudo bem? Eu sou a professora Carol, botagem da Ana Tia Sônia aqui, super bailarina, tá bom? E façam vídeo em casa, façam para a gente poder ver, acompanhar vocês de pertinho, tá bom? E sempre usem a hashtag Cainágua em Casa para a gente poder estar acompanhando vocês de perto. Lembrando também que vocês podem estar acessando o link aqui do Zoom, do aplicativo Zoom. Então, acessem esse link que a gente vai conseguir acompanhar de perto vocês e a gente consegue corrigir também, combinado? Então, vamos lá, Tia Sônia, vamos guardar as máscaras? Vamos guardar. Solta a música, né? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, Tia Sônia na Cintura, vamos ajoelhar. Um pezinho atrás, outro pezinho. Sentou de ladinho igual uma serenha. Isso. Passou para frente. E agora, é só segurar o pezinho para fazer o exercício da bordo direitinho. Isso. Importante nesse exercício, cruza os dois bracinhos na frente, segurando no pezinho, para ficar com uma postura muito elegante. O objetivo da borboletinha, que é usado em muitas aulas, é aquecer a articulação do quadril. Isso. Força, gente. Força. Vai forçando bastante o joelhinho para baixo. Postura. Pronto. Agora, próximo. Barquinho. Olha lá. Não pode perder o equilíbrio. Aê. Estende uma perninha lá na frente, mãozinha no pé, relaxa o tronco, cada um no seu limite, tá? Volta. Volta a desatar. Trocou a perninha lá na frente, cada um no seu limite. Volta. As duas perninhas. Oi, Cris. Tudo bem? Feliz por você estar aí, nos prestigiando. Obrigada. Olha lá. Desceu. Flexa uma na pontinha do pé, para quem consegue. Volta devagar. Postura. Mãozinhas ao lado. Vai fazer assim. Pé de bailarina. Pé de palhaço. Pé de pato. Calda de sereia. Pé de bailarina. Pé de palhaço. Pé de pato. Calda de sereia. Bailarina. Calda de sereia. E vai. Isso. Afastou a perninha ao lado. Cada um no seu limite. Mãozinhas. Apóia. Aqui atrás. Alô. E vai. Flexiona. Estende a perninha. Flexiona. Estende. Isso. Flex. Ponto. Flex. Ponto. Lá na frente, vamos caminhando. Devagar. Cada um no seu limite. Quem consegue descer mais, desce mais. Quem não consegue, não tem justiça. Vamos. Desce mais. Vamos. Desce mais. Isso aqui. Volta. Muito bom. Ontem a círcula na ponta do pé. Braço. Vai. Volta. Olha lá atrás Volta devagar Do outro lado Olha lá atrás Lá atrás Devagar Novamente Seremo Sobe E Susana E Susana Muito bom Passou para o outro lado Do outro lado Muito bom Ao lado Relaxa em cima do ombro Olha lá atrás Olha a vitória Taís Beijo para vocês Saudades Agora mãozinha no chão O exercício aqui do sapinho O sapinho meditando O objetivo desse exercício é alugar os tendões O dedão de aqueles Mãozinhas no chão E agora vai alongar o exterior da perna E aí pessoal O som está bom Vocês estão nos ouvindo com clareza Tanto a nós professores Como a música Estão gostando da nossa playlist Obrigada E agora Primeira posição Segunda posição Terceira Baixa Terceira Alta Quarta Quinta Respira Respira Mais uma vez Volta no bracinho Alta Primeira Segunda Vem para o seu direito Terceira Baixa Terceira Alta Cruza Lê Demi-bri Volta Demi-bri Lembra que Demi-bri Significa pequena flexão dos joelhos Só para relaxar Aliás Vou fazer esse exercício Agora com o apoio Vou pegar a minha barra Aqui será Oi Gabi Tudo bem? Beijinho para você Vocês se apoiarão? Nas costas De uma cadeira Ou num móvel Ou na mesa Mas sem fazer força Tá? Mãozinha Na cintura Momentinho Vamos aguardar Brava Braços baixos Vamos aguardar a próxima música Mãozinha Um encosto Na cintura Vamos aguardar a outra Na cintura Faremos Alternaremos A meia porta Sobe bastante Sobe bastante No elevé E depois que troca O calcanhar Os dois Elevei Elevei Ao manhã Ao sobe Elevei Dez Girou Dani Célia Estamos de olho Aqui Fazendo rotação Fazendo rotação Pezinho para fora Andeor E agora para dentro Andedã Trocamos o pezinho Outro pé Para fora Andeor E agora E agora para dentro Andedã Isso Agora prepararemos Tandinho Não sei Se vocês esqueceram Eu acredito que não Tandinho Significa esticar Esticar a ponta Do pé Inicialmente Faremos com ele Andedã Tá? Com a pontinha da frente Do pezinho para frente Vamos lá Pé O nosso pé esquerdo E vai Tandinho Vermelho Tandinho Vermelho Tandinho Vermelho Tandinho Vermelho Ao ar Tandinho Vermelho Tandinho Vermelho Tandinho Vermelho Tandinho Vermelho E atrás Ponta E volta Ó E agora Meia ponta Ponta Meia ponta Fecha Meia ponta Ponta Meia ponta Fecha Meia ponta Ponta Meia ponta Fecha Demi plié Demi plié Volta Demi plié Pequena flexão dos joelhos Demi plié Volta Demi plié Outro lado Girou Mãozinha na cintura Aguartulou Braços baixos Preparou Preparou Mãozinha na cadeira Começa Tandinho com o pezinho direito Agora O meu Fecha Tandinho Devan Vermelho Tandinho Devan Vermelho Vermelho Tandinho Vermelho A la secon Vermelho A la secon Que agora ao lado Vermelho Lado Vermelho Vermelho Tandinho A la secon Vermelho Tandinho Derriere Vermelho Tandinho Derriere Vermelho Tandinho Derriere Vermelho Tandinho Derriere Para relaxar Demi plié Demi plié Demi plié Demi plié Demi plié Outro lado Primeira posição Preparou Demi plié Demi plié Volta Volta Demi plié Volta Demi plié Daniela Karen Que lindas Grandi Desceu Subiu Volta Grandi Faz demi plié Grandi Grandi Demi plié Tandinho Último Viro Por dentro da Quatro Grandi Grande Bate-bã E Bem baixinho, tá? Viro 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 Demi plié Tenta Viro 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 Teme pliega. Devagar ao lado. Um. Um. Oi, Cristina Vamos aguardar um minutinho Que a musiquinha vai começar Vamos lá Coraçõezinhos, por favor, só apertar o coraçãozinho ali que sobe um monte de uma vez Outro lado, vamos lá E, frente Fecha E Ao lado Respira E atrás Aí Só peraí, na frente peraí Alundar um pouquinho Prensamos os dedos 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 vai subir o pé que está próximo da estrela o pé que está próximo da estrela esse exercício um tênis, alguns obstáculos Milena, gratidão muito bom, olha que legal errou? tudo bem, ué a gente pode errar, né? não tem problema isso, tá aí e aí, curtiram? foi fácil? gostaram da aula, pessoal? espero que sim, hein? então, ó daqui a pouquinho 6h40, tá bom? 18h40 a gente vai estar no jazz então vamos beber uma aguinha e já voltem aí pra acompanhar a gente combinado? então, tchau, tchau é um tempinho pra se hidratar isso mesmo tá? descanse um pouquinho uma garrafinha de água e vem pra uma refeição refere a energia e vamos lá tá bom? então, tchau A CIDADE NO BRASIL